Muito bom dia! Segunda-feira, dia 30 de agosto. E como vocês podem ver, a nossa semana já começa em ritmo de Natal. Afinal, estamos há poucos meses de uma das datas mais esperadas deste ano. E eu já vou começar mostrando para vocês o nosso sorteio da semana e inclusive também a peça que nós iremos sortear na sexta-feira. Como todo mundo sabe, toda sexta-feira nós temos o sorteio aqui no nosso programa. E nós vamos estar sorteando essa peça que vocês vão ver agora aí na sua casa, que é um Papai Noel em feltro. Então você já pode ligar para a gente no 2111 7000, 2111 7000, deixar seu nome, bairro e telefone para concorrer a essa peça que você está vendo aí. Inclusive, esse é o nosso artesanato do dia, que vai ser ensinado por uma artesã que vai fazer a sua estreia. Já, já eu vou apresentar ela para vocês. Mas antes disso, eu quero lembrar também que temos a nossa página no Facebook. Você que ainda não curtiu, acesse lá, curta a nossa página, que é o Fazendo Arte. Muitas pessoas curtiram a página esse final de semana, eu estou muito contente. Já passamos de mil seguidores lá na nossa página. Então não deixe de acessar lá, de conferir, porque lá nós disponibilizamos, além dos vídeos, de todas as aulas que nós apresentamos aqui, vocês também podem conferir fotos de bastidores, conhecer um pouco mais das artesãs que fazem esse programa junto comigo, especialmente para você que gosta de artesanato, seja por hobby, seja por geração de renda. Bom, vamos parar de bate-papo aqui, vamos apresentar a minha convidada de hoje, é a artesã Maria Alice Maia. Pode entrar, Maria Alice, muito bom dia para você. Bom dia, nada. Bem-vinda aqui ao programa, viu? Obrigada, Vim. É um prazer recebê-la. Prazer é meu. Maria Alice, você é a artesã dos Papais Noéis, pelo que eu já vi aqui, né? É uma paixão sua fazer o Papai Noel, Maria Alice? É, é muito gostoso, é muito divertido, você não sente passar o tempo. Há muito tempo você trabalha com isso, já? Há uns 15 anos. 15 anos. É a sua atual fonte de renda? Pra mim, é. É, então. Bom, Maria Alice, eu já mostrei pro pessoal em casa esse artesanato do dia que você trouxe, inclusive você já disponibilizou pra gente pro sorteio no final da semana. E agora mesmo é a hora de começar a fazer o artesanato pro Natal, né? É, tem peças que são fáceis, então você consegue fazer rápido. As peças difíceis, geralmente, as minhas alunas já começam tipo agosto. As pessoas acham cedo, mas as peças mais difíceis a gente começa em agosto. Pra quando chegar novembro, você está com as coisas todas prontas. Prontas pra poder decorar a casa. Pra poder decorar a casa. Bom, então antes da gente começar a colocar a mão na massa e começar a fazer mesmo esse artesanato do dia, nós vamos conferir a lista de material pra ver o que você em casa vai precisar pra fazer o nosso artesanato do dia. Rosto de Papai Noel em feltro. Materiais. 40 centímetros de feltro branco. Retalhos nas cores. Pele, vermelho, rosa claro, preto e azul. Linhas nas cores. Preta, branca, vermelha e rosa. Lantejoulas ou paetês de 6 milímetros, brancas e vermelhas. Miçangas, brancas e vermelhas. Manta acrílica. Agulhas números 7 e 9. Alfinetes e tesoura. Bom, com a nossa lista anotada, a gente pode dar início ao passo a passo. Vamos lá, é uma técnica fácil essa, Maralisa? É, ela não é difícil não. Ela é fácil de fazer, os pontos são fáceis e elas são rápidas também. Que ótimo. Eu falo assim, só tem que ter paciência. Porque a teseanato é paciência. É muito paciência. Então é um jogo de paciência. Então vocês pegam o molde, recortem todo o molde e coloquem no feltro. Então eu trouxe aqui uma peça já pequena, porque eu trouxe todos eles cortados. Então aqui, ó, eu não preciso riscar. Posso ser riscada, mas não tem necessidade de eu riscar. Eu, com o próprio molde, eu vou recortando. Eu percebo que você aí, Marialisa, você colocou o molde e prendeu com um alfinetinho, né? Isso, é. Nas peças pequenas, um alfinete só é o necessário. Nas peças grandes, você alfineta mais, que nem aqui o gorro, tem mais alfinetes. Pra eu, pro molde não dançar e não ficar repicado o seu molde. Certo. Então aí a gente faz assim. Depois de ter recortado todas as peças no feltro, a gente coloca o molde, ainda com o feltro, em cima da manta acrílica. Sim. E eu só uso o mesmo alfinete pra me alfinetar a manta acrílica. Não preciso tirar todos, só dois, pra mim ter uma segurança. Venho aqui, não preciso recortar no molde. Eu recorto um pouco a mais. Mais ou menos uns dois centímetros aí, né? Não preciso também ficar preocupada se vai ficar certinho, se não vai. Então pode ser a manta aqui, porque ela vai ficar dentro do feltro. Correto. Lembrando, gente, que esse molde aqui, a Maria Alice já falou que vai deixar pra mim aqui. Eu vou disponibilizar ele pra vocês na nossa página no Facebook. Mas daí você fala assim, ai, Vlad, eu não tenho internet, não tenho Facebook. Não tem problema. Pode solicitar, liga aqui pra gente, deixa o seu e-mail que eu envio pra vocês depois o molde, assim que o programa terminar, tá bom? Aqui, ó, pras pessoas que estão começando, o importante, não jogue material fora. Tudo isso daqui é aproveitado. Todas essas peças que for, que sobra, é aproveitado. Ó, é um pedacinho assim. Eu vou aproveitar ele. É muito importante, porque não é desperdício do material, né? Não tem, não tem desperdício. Então agora aqui, olha, eu pego os moldes, ó, e vou fazer pontinho chuleado. Esse pontinho chuleado, eu já cheguei até a aprender aqui já, viu, Maria Alice? Mas eu esqueci, eu vou ter que aprender de novo isso. Vamos mostrar pras pessoas em casa o que é o pontinho chuleado. O pontinho chuleado, ó, eu venho só dando pontinho. Não tem medida, não tem tamanho, ó, distância. Em toda a volta dele. Em todas as voltas, em todas as peças. Posso costurar um pouquinho, então, Maria Alice? Que agora, gente, eu tô assim, né? Tô aprendendo tudo. Queimei a mão sexta-feira, que você não acredita, viu? Você viu? Menina do céu, esse negócio de fazer artesanato é um problema, viu? Queimei a mão na cola quente. Ó, gente, é super fácil esse pontinho chuleado aqui. Até eu sei fazer. Até quem não tem experiência, como eu no caso, né? Tô aprendendo a fazer artesanato agora. Vou até terminar a volta aqui, Maria Alice? Não, você não termina tudo. Não? Não. Até onde eu posso ir aqui? Olha, aqui eu já tenho uma. Ah, tá. No ponto, eu vim, dei a volta e deixei uma abertura. Ah, então, gente, olha, vocês vão vir, a gente começou aqui, dá toda essa voltinha, só que deixa uma aberturinha aqui no meio. Ó, cabe a ponta num dedo. Cabe a ponta. Então, a gente vai fechar toda essa volta aqui ainda e deixar essa pontinha aqui no meio aberta ainda. Ó, agora é que eu falo que não tem desperdício de material. Aquele pedacinho, eu desfio ele aqui, ó. E vou rechear a sobrancelha do Papai Noel. Ah, pra dar um volume aí. Venho com o bico da tesoura e enfio aqui, ó. Bem interessante. E vou acabar o meu pontinho chulhado. Ah, daí sim que você fecha tudo. Você deixa uma pequena abertura pra preencher e depois fecha a pontinha. Isso. Aí, eu fecho ele assim. Ó, a agilidade das mãos dela com as agulhas, gente. Vai assim, rapidinho. Ó, o segredo. Você vem aqui, dá um nozinho. Eu enfio a agulha no meio do meu enchimento. Corto e saio lá do outro lado. E corto. É um arremate? Eu sei que a minha linha não vai soltar. Ah, esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, dei aquele pontinho, passei por meio da sobrancelha, de um lado pro outro, saí e dei o arremate. E corto e dou o arremate. Minha linha não vai soltar. Eu tenho a segurança que o meu trabalho vai ficar bem feito. É, o acabamento é uma das coisas mais importantes, né, Maria Alice? Se valoriza muito o material que a gente tá fazendo, o trabalho que nós estamos fazendo no dia a dia. Isso. Essa é a pecinha que eu fiz. Chuliei e fiz o enchimento, aproveitando a sobra. Agora, as peças grandes. Eu venho aqui. E ponho a manta no meio. E eu, os feltros por fora. Agora, é aquele X que ele é maior. Então, eu entro com o dedo aqui, ó, pra ela ficar mais grossinha. Eu não tenho necessidade de cortar rentinho. Então, ela vai ficar um corpinho, um rosto mais bonito. Entendo. Vou colocando pra dentro, vou dando esse sentimento. É, eu vou pegando sempre assim as pontas, que aí eu já vou acertando ela. Anotem essas dicas que é importante. A Maria Alice, então, começa a... A colocando os alfinetes pelas pontas do trabalho, né? Isso. Pra depois ir colocando. É, ó, como eu peguei aqui as pontas, ó, eu só venho aqui, eu faço o centro, ó. Ele já tá preso. Facilita muito. Facilita. Porque aí, agora aqui, ó, é só eu chegar com o dedo aqui, eu ponho pra dentro e coloco um alfinete. Uhum. E fica fácil, pra mim, chulear. Hoje nós estamos recebendo aqui a artesã Maria Alice Maier. Ela que tá trazendo essa dica de Papai Noel em feltro pra gente, já começando aí os preparativos pro nosso Natal. Enquanto a Maria Alice ali tá preenchendo e fazendo o chuleado novamente nessa parte, nós vamos rapidamente pra um intervalo comercial e na volta a gente dá continuidade a esse nosso artesanato do dia. Até já! Estamos de volta com o programa Fazendo Arte ao vivo aqui pela sua TV Claré, segunda-feira, dia 30 de agosto, finalzinho de mês. E eu tô do lado aqui de alguns dos trabalhos que a Maria Alice Maier, minha convidada de hoje, a minha artesã, trouxe pra gente. Olha, tem muita coisa bacana pra você decorar a sua casa pro Natal. Inclusive, essa guilanda aqui tem o rosto do Papai Noel que nós estamos ensinando a fazer hoje. É uma outra sugestão que você pode fazer aí na sua casa. E olha, uma coisa muito bacana que eu quero dividir com vocês, que a Maria Alice tava me contando antes do programa começar, é que ela conta com a ajuda do marido dela. Essas toalhas que ela trouxe aqui pra gente, são todas bordadas à mão pelo maridão, é isso mesmo, Maria Alice? Ele trabalha também com você? Ele trabalha, ele me ajuda bastante. Ajuda bastante. É o meu braço direito. Braço direito mesmo. Tá vendo, gente? Às vezes você é aposentada, tem o seu marido em casa também, que às vezes é aposentado. É também uma terapia, ajuda a gerar renda, né? Ajuda. E trabalha em conjunto também, que é mais importante. Trabalha muito em família, e assim, pra mim é gratificante devido ao serviço que ele faz. Ele é um pedreiro. Olha só. E ele borda. Olha, gente, que história bacana. E isso que é gostoso a gente fazer o programa, descobrir histórias como essa, que realmente dão uma lição de vida pra gente. Olha, o marido da Maria Alice é pedreiro, ajuda ela a bordar em casa, ajuda a gerar renda. E olha, eu tenho que falar uma coisa pra você, borda que é uma beleza, porque é impecável o trabalho dele. Depois eu vou tentar mostrar mais em detalhes pra você, uma das toalhas, eu vou trazer mais de pertinho no próximo bloco, pra vocês verem que trabalho impecável. Como que chama o maridão, Maridão? José Roberto. José Roberto, meus parabéns. Olha, eu fiquei encantada com o seu trabalho. Bom, vamos dar continuidade aqui, então. Bom, aqui, ó, eu já acabei de fechar ele tudo. Aqui existe um pedacinho de feltro, que a gente também enxuleia ele, e ele vai ficar assim. Que é aquela coisinha pra gente pinturar, né? Que é a alcinha que a gente alfineta aqui, ó. Depois que eu tô fechando todas as minhas peças, eu já vou automaticamente montando ele. Eu vou alfinetando ele. Então, eu venho aqui, ó, e já coloco o meu gorro na posição. Já vai dando formato aí, né, Marialice? Então, eu costumo dizer que são peças que vão criando vida. Ó, já vai ficando as peças assim. Aqui, eu já fechei o bigode e adiantei o pompom. O pompom, eu bordo ele com lantejolas e miçanga, recheio ele. Com aquela questão que você falou, que sempre aproveita tudo. Sempre aproveito, venho aqui, ó, desfio. Encho o meu pompom. Lembrando que aí você usou a lantejola dessa cor, mas às vezes as pessoas querem dar um colorido diferente, fica a gosto de cabelo, né, Marialice? Pode, fica a gosto da pessoa. Eu gosto dela assim, brilhante, porque eu falo que Natal é brilho, é luz e é amor. Então, aí eu venho aqui, ó, gente, eu deixei um pedacinho aberto. Bordei uma parte, fechei com um chuliado, enchi com a manta acrílica, desfiada e deixei uma abertura. Eu venho aqui e vou encaixar no meu pompom, ó. Ah, tá. E aí, aqui, eu vou dar os pontinhos pra mim prender ele. Então, esse você não vai fechar ele todo antes, como a sobrancelha, como as outras partes. Eu já encaixo ele no lugar, ó. Por isso que eu falo que eu vou dando vida. Gente, eu quero lembrar pra vocês que o nosso telefone... Fiz por frente. Claro. E aí, eu vou fazer por trás também os meus pontinhos, ó. Dos dois lados, gente. Dos dois lados. A parte de trás, nesse momento, vocês não se preocupe que depois a gente vai pôr uma outra parte de feltro, aonde vai esconder todas essas costuras de trás. Vai ter um outro acabamento. É, vai. Ó, dou o nozinho, passo aqui e corto. Muito bem. Eu tava falando pra vocês, gente, do nosso telefone 21 11 7000. 21 11 7000, na sexta-feira, finalzinho de semana, nós vamos sortear o artesanato de hoje da Maria Alice pra vocês. Quem quiser concorrer, quem não puder ligar, também pode acessar a nossa página no Facebook e também deixar lá o nome e falar, olha, Vlado, eu quero participar do sorteio. Eu passo pra produção do programa e eles anotam pra vocês. Lembrando que semana que vem, a gente tá no início dessa semana, mas na outra semana, gente, é a semana que antecede o Dia das Crianças. E o nosso programa vai tá mais do que especial. Nós vamos estar fazendo artesanatos específicos pras crianças. E todo dia nós vamos ter um sorteio diferente. Então, na próxima semana, não percam o Fazendo Arte Especial de Dia das Crianças, artesãs trazendo trabalhos lindíssimos. E todo dia nós vamos ter um sorteio diferente pra vocês. Agora, ó, eu vou montar o rocinho dele. Eu venho aqui, ó, com a bochecha e ponho ele aqui. Ele sempre está sobrando no meu rosto, porque depois eu vou cortar. Venho com o nariz e centralizo o nariz também. E vou montar o olhinho. Lembrando que boa parte desses materiais que nós usamos aqui nos artesanatos que nós ensinamos diariamente, vocês podem encontrar na Arte a Laser, aqui na cidade de Rio Claro. Ela tem uma inúmera variedade de materiais pra você fazer o seu artesanato aí na sua casa. É a Arte a Laser, aqui na cidade de Rio Claro. Olha como já vai ganhando vida. Você vai prender com alfinete também, Marilene? É, eu prendo com alfinete, porque como são peças pequenas, pra elas não dançarem na hora que eu vou dar os meus pontinhos. Uhum. Um em cada olhinho, um aqui no narizinho. Isso. Aqui, ó, eu tenho uma linha da cor da bochecha, que aí eu vou dar pontinhos, que aí eu já vou prendendo toda a base da brochecha, do olho, e aí só venho com o contorno. Ah, certo. Ó, são pontinhos mesmo. Ó, gente, ó, ela coloca a agulha pra baixo, pra cima, e depois tá... Ou faz duas vezes, né? Pra baixo, pra cima. É. Pra baixo, pra cima. Olha, eu posso tanto fazer assim, como eu posso dar pontinho assim, gente, ó. Venho aqui rentinho, puxo. Não tem muito segredo, não, viu, gente? Não, olha lá. Você pode usar as duas formas pra ir prendendo. Vocês estão acompanhando bem no detalhe aí a mão da Maria Alice. Então, ó, quando eu vou fazendo isso daqui, eu já tô prendendo tanto a bochecha quanto o olho, ó. Já vai acoplando uma pecinha na outra. É. Quanto que você gasta, mais ou menos, nessa peça, Maria Alice, no total, assim, entre material, lantejoula, tudo aí, ó, o acabamento? Nessa daí, eu gasto aproximadamente uns 13 reais. E você pode chegar a vender até a quanto, Maria Alice? Eu vendo por 40. 40 reais uma peça. Dá um bom lucro aí, né? Dá, dá um bom lucro. Ó, no rosa, eu prendi a bochecha. No vermelho, eu vou prender com a linha vermelha. Claro, sempre acompanhando a cor. Isso, sempre acompanhando a cor, assim. Então, ó, aqui eu não vejo necessidade de fazer o vermelho, porque já expliquei aqui. Aí, eu vou passar pro preto. O preto... Antes de você passar pro preto e ensinar essa parte, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já pra última parte do nosso programa, onde nós vamos ensinar a finalizar esse nosso artesanato do dia. A gente volta já. Estamos de volta com a última parte do nosso programa. Hoje, aqui do meu ladinho, a artesã Maria Alice Maia, fazendo a sua estreia aqui no nosso programa. E ela que trouxe esse Papai Noel pra gente, em feltro aí. Ela tá ensinando passo a passo. Inclusive, esse Papai Noel nós vamos sortear nesta sexta-feira. Então, não deixe de ligar pra gente no 2111 7000. 2111 7000, você deixa o seu nome, barro e telefone, que na sexta-feira tem o sorteio. Olha, gente, no último bloco, eu tinha prometido pra vocês, que a gente tava comentando, que o marido da Maria Alice também ajuda ela no dia a dia, nos artesanatos. E ele borda peças incríveis. E olha que na minha mão aqui, gente, essa toalha aqui, foi toda bordada por ele, né, Maria Alice? Foi. Olha esse bordado, que coisa mais linda, gente. É José Roberto, né? O José Roberto que bordou tudo isso aqui, é o marido dela que ajuda. Tem essa outra aqui também, olha, que tá aqui na minha mão também. Olha, todo esse trabalho foi feito por ele. Então, eu quis mostrar pra vocês realmente no detalhe aqui, porque é um trabalho impecável pra você decorar a sua mesa no Natal. Essas cores, o verde, o branco, o vermelho, dá uma alegria toda diferente na casa, né? Realmente, olha, eu fiquei encantada com o trabalho. Qualquer dia eu vou trazer o seu marido aqui pra bordar. Será que ele topa, Maria Alice? Tem o que ver com ele. Bom, vamos dar continuidade aqui, então. Ó, depois que fez todos os pontinhos no rosa e no vermelho, a gente entra com a linha preta em três fios, de retrós com três fios. Que eu vou fazer os três pontinhos daqui, ó. Também é o mesmo passo, só que aí é mais delicado, porque é bem na beiradinha. Uhum. Esse aqui é o pontinho atrás que a gente fala, e depois a gente volta fechando a onda, ele tá ficando aberto. Que aí ele vai ficar o contorno. Ótimo. Então eu venho aqui assim, ó. E já entro no olho. Lembrando que as pecinhas do olho, elas não estão presas ainda. Então aí agora que eu vou prender elas... Com essa linha preta. Com a linha preta. Que aí eu venho aqui, ó. Aí eu entro em cada contorno. Primeiro eu entro no azul e depois no preto. Quando eu estiver voltando, aí que eu vou fazer o contorno do branco, da parte branca. Então anotem aí, gente. Começou pelas bochechinhas cor de rosa, sobe pra partinha do olho azul, depois no preto e por último na partinha do olho branco. Isso. Aqui eu já tenho uma pecinha adiantada. Olha, eu venho aqui, ó. Vou até aqui no preto, volto e fecho o azul. Ótimo. Aí caminho aqui. Entro no preto, vou até aqui e volto. E aí eu vou caminhando. Até ficar naquele... Vai ficar assim, ó. Voltei, aí eu entrei no branco, fui até aqui de novo, fiz os cílios e voltei. E vim contornando, ó. Quando chegou aqui, ó lá, deixei pronto pra vocês verem. Ótimo. Eu entro... Aqui, ó. E vou lá na minha marcação. Passou. Voltou no mesmo lugar. Aqui é a parte dos cílios. Ó, vamos mostrar aqui pro pessoal, ó. Então, fez os três aqui, os três cílios aqui e ficou dessa forma. Vamos pra finalização, então, Maria Alice. Depois aqui de eu ter acabado toda essa parte, eu venho, entro com ele aqui, ó. Que é a manta acrílica. Chuleio ele todinho, tiro esse excesso. Com a tesoura? É, corto aqui com a tesoura, ó. Venho aqui e corto o excesso. Viro aqui, ó. Olha, ele fica todo feio mesmo, gente. Ó, e aí eu acerto ele aqui. Certo? Certo. Chuleio tudo? Antes de eu fechar aqui, vou fechando ele. Venho aqui, ó. Como ele já está fechado, eu vou pôr um pouquinho na bochechinha dele. Pra dar um volume. Pra dar um volume, ó. Narizinho também. Uhum. Aí, acabo de fechar ele pra formar as bochechas e o nariz. Uhum. Encaixo ele aqui. Certo. E ele vai ficar assim, ó. E daí a gente vai pegar esse aqui. Isso. Depois que eu montei todo ele, gente, eu vou bordar ele com miçanga e lantejoula. Que aí não é difícil. Olha, aqui tá a miçanga. Vocês podem pôr o tamanho que vocês quiserem. Essa é de seis milímetros. Uhum. E existe de quatro milímetros. Só que aí vai ficar uma peça muito pequenininha. Uhum. Então, você demora mais pra fazer. Então, venho aqui, ó. E vou pregando todo o contorno dele. Uhum. Uma por uma. Uma por uma. Agora é a parte da paciência, né? Isso. Agora é a parte da paciência. É agora que vocês usam também aquela agulha nove. Ah, legal. Entendeu? Que é a parte do chuliado, a gente usa agulha sete. Que ela é mais grossa, tudo. E na miçanga são agulha nove. Faço isso daqui, ó. Em toda a volta dele. Tanto no branco, como no vermelho. No vermelho também. Isso. A lantajoula é vermelha, a miçanga é vermelha. E a gente vai chegar nessa parte aqui, que é a finalização, o nosso trabalho pronto. Não é, Maria Alice? Aqui, ó. Vocês bordam, prende a sobrancelha. Então, eu só bordo o contorno embaixo da sobrancelha. Não. Uhum. Faço meus riscos aqui da barba à vontade, à criatividade de quem está fazendo. Tá ótimo. Certo? Então, aqui, ó. A gente fala assim, tá pronto. Não tá pronto. Aquilo está feio. Ah, entendi. Entendeu? Então, aí, depois dele estar assim, eu venho com o feltro, coloco em cima o meu Papai Noel e vou riscar. Porque cada pessoa, na hora que encaixa, encaixa de um jeito. Ou, às vezes, está muito afastado aqui, ou aqui ficou muito puxado. Então, esse molde de baixo tem que ser depois do Papai Noel pronto. Uhum. Venho aqui, ponho em cima, risco, corto e vou fechar com o enxulhado. Conxulhado também. Aí, ele vai ficar assim. Ótimo. Maria Alice, adorei a sua sugestão de hoje. Olha, fiquei muito contente de te conhecer pessoalmente. Eu não te conhecia. Espero, sinceramente, te receber mais vezes aqui. Porque as suas dicas, os seus trabalhos são lindíssimos. Quem sabe você volta daqui a algumas semanas com uma nova dica aí. Certo. De feltro, de Papai Noel, ou outra sugestão de técnica que você passar pra gente. Tá certo, obrigada. Algum telefone que você queira deixar, Maria Alice? As pessoas que queiram comprar as suas peças, alguma coisa desse tipo. Então, eu dou aula na Freelan, né, de terça-feira, da 1h30 às 4h30. As pessoas que quiserem aprender lá, fazer aula. Então, eu também ensino. E dou aula na minha residência, que é aqui na Avenida 24, entre a rua 78941. E o telefone é 3533-7439. Tá bom, Maria Alice. E se tiver interesse, obrigada, Vada, pela oportunidade. Adorei. Espero te receber mais vezes. Obrigada, mãe. Muito simpática, viu? Obrigada. Bom, o programa Fazendo Arte volta amanhã, ao vivo, a partir das 8h30 da manhã, aqui pela sua TV Claré. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.